Eu sou jornalista e sou também defensor da ideia de que o diploma deve ser uma exigência para o exercício da profissão. Isso não se confunde com a possibilidade de pessoas emitirem opiniões em jornais, em revistas, enfim, acho que é uma outra questão. Mas a necessidade de uma formação específica universitária, eu acho que é algo que merece ter uma regulamentação favorável por parte do Congresso Nacional.